Antes de amanhecer o dia, a polícia saiu para cumprir os mandados de busca e apreensão Cinco em Cascavel e um em Corbelha, cidades onde a quadrilha praticava os crimes Desses mandados de busca e apreensão, visavam efetivamente colher mais informações E apreender objetos relacionados aos roubos e furtos de veículos E que redundou efetivamente na recuperação de um televisor 48 polegadas Que está relacionado a um roubo de um Fiat Strada que ocorreu no dia 26 de nove de 2017 em Corbelha Em que foi usado de violência e grave ameaça contra as pessoas Uma mulher foi presa em Cascavel Ela estava com uma televisão que foi roubada junto com um carro Ela seria a namorada de um dos integrantes da quadrilha Que está preso na penitenciária estadual de Cascavel A investigação começou a partir da prisão de dois homens acusados do roubo de um carro em Corbelha Segundo a polícia, eles fazem parte de uma quadrilha que tem cometido crimes parecidos Também na cidade de Cascavel Eles roubam os carros na região e vendem no Paraguai E principalmente por ser pessoas aqui de Cascavel que atuavam em Corbelha A repercussão na cidade era muito grande devido a uma cidade considerada praticamente tranquila Mas com essas incidências do pessoal que vai de Cascavel cometer os roubos lá Acaba gerando um certo clamor na nossa sociedade Então, juntamente com o delegado de polícia, junto com o nosso serviço velado da Quarta Cia A gente deu o start nessas investigações E com as trocas de informações, foi somando os pontos, ligando os elementos E chegou aí a questão do mandato de busca Claro que ainda as investigações continuam Sempre no trabalho de parceria entre Polícia Civil e Polícia Militar Que é o carro-chefe nosso lá em Corbelha A gente precisa, acima de tudo, defender a sociedade de Corbelha Em três meses, o grupo roubou pelo menos cinco carros na região Usavam de revólver, né? Para intimidar as vítimas E normalmente estavam parcialmente encapuzados, né? E agiam... Não importava o horário Sendo de manhã, de tarde, às vezes à noite Então, não tinha, assim, um horário específico Então, às vezes, mesmo durante o dia que foi realizado o roubo A investigação continua para prender ainda os outros integrantes do grupo Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Estado Em Cascavel, 147 veículos foram roubados E 567 furtados neste ano E 567 furtados neste ano